E aí galera, beleza? Chegou o momento mais esperado aqui do canal O prêmio escolhido por vocês foi o LG Optimus L32E425 Ele obteve 42,9% dos votos, tá bom? Então, esse será o prêmio para quem ganhar a promoção O concurso funcionará da seguinte forma Irei postar esse vídeo no meu Facebook Você deverá entrar pelo link que está na descrição do vídeo E compartilhar minha postagem Lembrando que não vale compartilhar outra postagem Tem que ser o que está na minha página O compartilhamento que obter mais curtidas será o ganhador Muito fácil, vejam como Você irá aqui no vídeo Vai estar na descrição do vídeo o meu Facebook Basta clicar Vai estar aqui, ó Promoção, compartilhem Você deverá vir aqui e compartilhar Coloque aqui alguma coisa para chamar seus amigos Curtam Lembrando que você deve colocar aqui, ó Pública E compartilhar o link Já estará aqui no seu Facebook Basta seus amigos curtirem Bom, voltando aqui Lembrando também que não vale curtidas de páginas em branco, tá? Caso for verificado fraude Ou mesmo estará descartado Para os espertinhos, tá bom? Não vale criar páginas em branco E as regras são claras, tá bom? Primeiro, deve estar inscrito no canal Segundo, deve residir no Brasil Terceiro, deve estar de acordo que eu divulgue seu nome e seu canal no vídeo de revelação do ganhador Isso para mostrar a veracidade do concurso O compartilhamento que obter mais curtidas será o ganhador O concurso começa hoje, 16 de fevereiro de 2014 E irá até dia 15 de março de 2014 Lembrando que somente uma pessoa ganhará E entrarei em contato com essa pessoa pelo seu canal do YouTube ou pelo Facebook Caso não me responda durante 48 horas Irei escolher outra Boa sorte e participem E é isso aí, valeu galera